Eu sou a regra três, e sei que eu abro e fome, dar seu amor ao Deus. Mas se me trata mal, embora eu lhe dê no meu peito, alimento e sal, vai coração, na cicatriz. Eu sou a regra três, e sei que ela prefere, é seu amor ao Deus, vou explodir, assim me trata mal, embora eu lhe dê. O meu peito está, alimento e sal, é melhor repensar. São tantos rios, largos e rios, do meus fomares, imensos mares, meus arrepios. No seu proveito, farei sobrar, ao sol me tendo e no olho preto pra semear. Ai, 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 tindim, ai, ai, tindim, ai, ai, tindim. Eu sou a regra três, e sei que ela prefere, dar seu amor ao Deus, assim me trata mal. E, embora eu lhe dê no meu peito, alimento e sal, vai coração, na cicatriz. Deserro todo o ar, atrás da mãe, pois sei que ela não volta. Viver sem respirar Com o esboidão Pronto o sol também Peraí, peraí Transforma em substâncias Deixa-se E traz O que elas se sustêm É melhor retenção São tantos rios Claros e rios Tons, pomares Imensos mares Meus arrefeus Do seu progredo Farei sobrar Ao sol Me tento E dou-lhe o peito Pra semear Ai, ai, ai Tintintin Ai, 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 Jimmy Ai, 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 Jimmy Ai, ai, Jimmy